Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ousadia Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de multiplicação Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não poder atravessar Chame esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo irmão, se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória Quando estiver frente ao mar Quando estiver frente ao mar e não poder atravessar Chame esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo irmão, se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar E nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem, ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado Quando estiver frente ao mar Que não puder atravessar Que não puder atravessar Chame esse homem com fé, só ele Ele abre o mar Não, não tenha medo irmão Se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar E você vai enoar E você vai enoar O hino da vitória Que não puder Me dourar Do outro lado canto 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 Simplesmente Simplesmente a ti me achego Yeah Do outro lado canto 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 E ao longo de Jesus Hoje eu vou Estou voltando A essência da adoração E a essência é sua A essência é sua A me perdoa Eu te abençoar A essência é sua A essência é sua Estou voltando A essência da adoração E a essência é sua A essência é sua Jesus a me perdoa Eu te abençoar A essência é sua A essência é sua És sua Sim, tu és A essência é sua Tu és o começo de tudo O alvo, o ômega Meu primeiro amor Estou voltando ao início Rendo pros teus braços Estou indo ao teu encontro Rendo pros teus braços Meu melhor lugar Deus Somos o Senhor Me satisfaz Ser aqui em ti Deus Somos o Senhor Me completa Yeah Yeah Sinto eu O suficiente O céu vai pra trás Voltando Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo ое Cristo Voltando A essência da adoração Seu fundo A me perdoa Se eu creio Quando a essência é tu A essência é tu, Jesus Estou adotando a essência do coração E a essência és tu Só tu E a essência és tu Só tu, yeah A me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência és tu A essência és tu, Jesus Aqui aos teus pés Aqui aos teus pés, Jesus Seis és tu Nos adoramos Seis és tu Nos exaltamos, Jesus Aos teus pés O teu sangue basta O teu sangue cura O teu sangue me liberta Estou lutando Eu ouço os teus passos Eu ouço os teus passos Vem Eu ouço os teus passos Vem em minha direção Espera, espera, espera De ti Vem, vem O espírito e a noiva Dizem, vem Dizem, vem Nossa, vamos ver Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem comando a sua glória Chega mais perto Olha o machete Queremos ficar mais um pouco Vem, vem, vem 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 Mais um pouco Mais um pouco Ficar contigo Aqui em ti Aqui em ti O melhor lugar É em ti A essência és tu Jesus A essência és tu Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ir mais Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teus pés me rende Aos Teus pés me rende Aos Teus pés me rende Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ir mais longe Quero ir mais longe Teus pés me rende Quero ver Me envolver Me envolver Me envolver Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais longe Quero ir mais longe Quero ir mais longe Amém. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, como o nosso encontro, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. 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 Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Amém. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito. Que desce como fogo, vem como em bem perdão. Amém. Que desce como fogo, vem como em bem perdão. Amém. 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 Espírito, nosso amor Que desce como um pouco Vem, vem, vem sobre nós Vem, come, vem, desgaste Que enche-me de novo Espírito, Espírito Sai como um fogo, sai como um fogo Sai como um fogo, sai como um fogo Espírito, Espírito E enche-me, e enche-me, e enche-me, e enche-me Espírito, Espírito Que enche-me de novo Que desce como um fogo Vem, come, vem, vem, desgaste Eu te quero E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem, come, vem, desgaste Vem como um fogo, vem como um fogo E reacende a chama E reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Fogo, fogo Espírito, fogo de Deus Espírito de Deus E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, 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 desgaste Vem, 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 desgaste Vem, 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 desgaste Vem, 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 desgaste Amém. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro sou se frágil me sentir Que não estou só pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro sou se frágil me sentir Eu creio sim Que não estou só pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém Eu creio sim Eu creio sim Que gostei sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim E que seguro que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando afraquece em mim E que seguro sou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Para Ele são todas as coisas A Ele é a glória 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 Caminhos de amor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, e sempre, e sempre Te damos a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, pra sempre Aquele que é, aquele que é Aquele que eternamente ia descer Rei da glória Rei da glória Te entregamos tudo Te damos tudo Te damos tudo Pra sempre, sempre, e sempre, e sempre Te damos tudo Te damos tudo A Ele a glória 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 Cacem-me, amém A ele amor A ele amor A ele agora, a ele agora, a ele agora Pra sempre, nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus como tu És invencível, a ele agora Cacem-me, amém Cacem-me, amém Cacem-me, amém Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Creio que Tu és a cura Creio que És tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a ti Jesus Eu preciso de ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Senhor Senhor Eu confio em ti 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 Tu és a cura Creio em ti És tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Deus, tens o meu mundo em tuas mãos Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Deus, tens o meu mundo em tuas mãos Deus, tens o meu mundo em tuas mãos O que é a vida? Deus, tens o meu mundo em tuas mãos 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 Todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Regue a sua voz A Ele agora A Ele agora A Ele a glória A Ele toda a glória Para sempre Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insundáveis Seu juízo de seus caminhos Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Com profundas riquezas 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 Diga Por que vivo, por que vivo pra sempre, por que Ele vive, rega Sua voz toda noite Por que Ele vive Posso crer no amor Por que Ele vive Não há, não há tempo, eu sei Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu venci Eu sei que a minha vida Ela está, ela está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Existe um rio, Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida Do próprio Deus E esse rio está Nesse lugar Quero beber Do teu rio, Senhor Sacia minha sede Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida Do próprio Deus E esse rio E esse rio está Nesse lugar Nesse lugar Quero beber Do teu rio, Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Lava o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio Tu és o rio Que me cura Eu sei Que por onde esse rio passa Tudo muda Tudo muda Tudo muda de lugar Tudo muda de lugar Flua 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 rio Flua como um rio Flua como um rio Flua como um rio Agora Aqui Flua Vem com teu rio Vem Quero beber Teu rio, Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Vem com teu rio Vem com teu rio Senhor formoso Vês Tua face eu quero ver Vem Pois quando estás Nesse lugar Tua graça invade-me Senhor formoso Vem com teu rio Vem com teu rio Vem com teu rio Vem com teu rio Tua face eu quero ver Vem com teu rio Pois quando estás Nesse lugar Tua graça invade-me Tua graça invade-me Acende a chama Acende a chama Paz Que uma vez brilhou Vem com teu rio Vem com teu rio E a alma Vem com teu rio Vem com teu rio O meu primeiro amor O meu primeiro amor Ele é o Senhor Tua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam Seu santo nome Rei exaltado, o Rei exaltado Oh, meu Senhor Tua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Sinto eu Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Vem limpar, brilhar Esplandecer O meu primeiro amor Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Ouça a minha voz Pegue essa canção que é só sua Me deixe ficar aqui Me leva para dançar em Teus braços Teus braços E não sentirei medo algum Pois nasci pra Te amar E sei que aqui em Teu colo Encontrei meu lugar Te desejo Te desejo Dá-me um coração Igual ao Teu Jesus Te desejo Eu não sei viver Eu não sei viver Sem Teu amor Jesus Ouça A minha voz Pegue Essa canção que é só sua Me deixe ficar aqui E me leve para dançar em Seus braços Seus braços E não sentirei medo algum Pois nasci pra Te amar Eu sei que aqui em Seu colo Encontrei meu lugar Te desejo Te desejo Dá-me um coração Igual ao Teu Jesus Te desejo Eu não sei viver Eu não sei viver Sem Teu amor Jesus Uh, uh, uh Uh, 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 uh Eu e você para sempre Eu e você para sempre Eu e você para sempre Eu e você Eu te anseio Eu não sei viver Sem teu amor Jesus Jesus Eu e você para sempre Eu e você para sempre És o alfa E ômega Te adoro Meu Senhor Tu és digno do louvor És o alfa E ômega Te adoro Meu Senhor Tu és digno do louvor Te damos Glória Te adoro Meu Senhor Meu Senhor Tu és digno do louvor Te damos Te damos Glória Te adoro Meu Senhor Tu és digno do louvor Tu és digno do louvor Te damos Meu Senhor Tu és digno do louvor Tu és digno do louvor Tu és digno do louvor Te adoro Tu és digno do louvor Te adoro Te adoro illusion E eu vivo Te adoro Te adoro Vivo só pra te adorar Vou pra te adorar Eu vivo, pra te adorar Vivo só pra te adorar Não, eu vivo só pra te adorar Eu existo, eu existo Vou pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Te dou a sua glória Te adoro, meu Senhor Tu és digno do amor Sim, te damos, sim, te damos Sou a tua glória Te adoro, meu Senhor Tu és digno do amor Tu és digno do amor Eis o fogo no monte A água, o deserto Respiro de vida para os nossos secos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez És a força e defesa Contra os inimigos És meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Sato Espírito Venha mover Sato Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover És a força e defesa És a força e defesa És a força Salve Espírito, venha mover Salve Espírito, venha mover Oh, nosso amador Salve Espírito, venha mover Se for Pai de nosso Espírito, venha mover Sim, nós temos, sim, nós temos Teu poder, tudo podes fazer Sim, nós temos Salve Espírito, venha mover Oh, 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 oh Se nós temos, sim, nós temos Teu poder, tudo podes fazer Sim, nós temos Salve Espírito, venha mover Salve Espírito, venha mover Salve Espírito, venha mover Oh, 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 oh Oh, nós clamamos Santo Espírito, venha mover Sim, nós Te desejamos Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, doce Espírito Nós Te desejamos Nós Te desejamos Santo Espírito de Deus Nos envolva neste lugar Santo Espírito de Deus Deus nos envolva Oh, Espírito Santo Derrama mais sobre nós Mais sobre nós Que venha o Teu Reino Que venha o Teu Reino Senhor Oh, oh, oh Que seja feita o Teu querer Que seja feita a Tua vontade Deus sobre nós Vem mais sobre nós Vem mais sobre nós Vem mais sobre nós Fogos de Deus Oh, 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 oh Vem, oh, vem Come, oh Nos amar o ano Nós Te desejamos O mais Oh, oh, oh Oh, oh Amém, amém, amém Sobre de vida, sobre de vida Sem nós temos, sem nós temos Eu vou ver, tudo pode fazer Sem nós temos, talvez se recorrer Sem nós temos, sem nós temos Eu vou ver, tudo pode fazer Sem nós temos, só o Espírito vem 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 Me acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti E creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Tenho que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo Me acalma o meu pensar Me levou Me levou Seu fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti 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 E creio que Tu és a vida E creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em canção Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em canção E creio que Tu és a cura E creio que és tudo para mim E eu creio Deus E creio que Tu és a vida E creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti E creio que Tu és a vida Abel, não me canso de sentir Teu abraço, seu amor sem fim Me leva um dia, eu nunca fui Revela os seus sonhos para mim Eu correrei, eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei com tudo em mim Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo Te amo Te amo Te amo Abel, não me canso de sentir Teu abraço, seu amor sem fim Me leva um dia, eu nunca fui Revela os seus sonhos para mim Eu correrei, eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei com tudo em mim Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Com tudo que há em mim Te amo Te amo Te amo Aqui estão os meus olhos Em sua graça sublime Toda terra se rende Reinarás para sempre Assentado em seu trono Rodeado de glória Tua noiva Tua noiva Te amo Te amo COMO Toda terra se rende Reinarás para sempre, sempre Aceitado em seus nomes Hoje há um de glória Tua noiva te espera Quando o céu te adora Eu te amo Te amo com tudo que há em mim Em todo tempo, ama eu Ama eu só preciso te dizer Eu só preciso te dizer o quanto eu Te amo Te amo Com tudo que há em mim Te amo Te amo E os dois meus olhos Em sua graça sublime Toda terra se rende Reinarás para sempre Acentado em seu trono Rodeando, rodeando de glória Tua noiva te espera Quando o céu te adora Te amo 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 Amém. Amém.